E aí galerinha, belezinha? Lima CTBA na área Eu tô aqui mais pra fazer um vídeo Meio que explicando uma situação aí Tem uns Zezinhos por aí Que eu não posso falar besteira, né? Que vem no meu canal e fala besteira Pra minha pessoa Sobre outra pessoa Só te digo o seguinte, meus queridos Eu só falo, eu tenho inveja do cidadão Não tenho porra de inveja nenhuma Sabe o que eu tenho? Eu tenho minha vida pra cuidar, velho Eu tenho minha vida pra cuidar Tenho minha empresa pra cuidar Tenho meus atendimentos pra realizar Onde que eu tô aqui agora? Tô andando de carro Não tô andando à toa, não tô passeando Tô indo trabalhar, entendeu? Não tenho inveja de porra a ninguém Ah, você tem inveja do LN1001 Velho, o cara tem inveja do cara, velho O cara tem uma XJ6 só o cano E a vida dele Ah, você tem inveja do Eric 99 Tem inveja do caralho do Eric 99, filho Eu tenho... É admiração pra alguns aí Ah, mas o cara tem 500 mil inscritos Foda-se, foda-se Eu não quero... Eu não quero quantidade Eu quero a qualidade do meu canal Entendeu? E inveja, eu não tenho bosta nenhuma O que eu quero, filho É que todo mundo faça seus vídeos e se divirtam É o que eu faço com os meus vídeos Eu faço e me divirto, entendeu? Agora, se pessoas acham que eu tenho inveja Problema deles Eu não tenho porra nenhuma de inveja, velho Eu quero só me divertir de fazer meus vídeos Andar de moto Tocar bagunça Arrancar cigarrinho Desligar os televisores Fazer o que eu quiser, velho Entendeu? Fazer o que eu quiser Entendeu? Se eu chegar e abastecer minha moto Um real, cinquenta centavos Deu uma gorjeta Problema meu O dinheiro é meu O que vocês têm a ver com isso? Ah, mas você tá imitando Tô imitando caralho Tem um cara que... Tem uma... Um cantor Que eu não sei se era o Chorão O que que era Nada se cria Tudo se copia E se os gringos copiou Se os gringos fez uma vez, velho Os pão no cu dos brasileiros vão copiar também Então Essa historinha de inveja Copiar Vamos procurar a vida que o cara sabe o que fazer Vão estudar Vão fazer o que vocês quiserem Entendeu? Eu não tenho inveja de ninguém, filho Se eu tivesse inveja Eu tava com a moto igual Eu tava com o solcão igual Eu tava tudo igual, entendeu? E vocês ficam aí caçando pelo em ovo Pelo em ovo, entendeu? Eles só caçam pelo em ovo Então os bonitinhos que eu ia mexer o saco aí Vão tomar banho, vão? Que vocês ganham mais Uma água bem gelada Porque Curitiba tá bem frio hoje Pior que deu uma esquentadinha Mas o ano tava 4 graus Tava uma delícia, né? Então Vamos procurar o que fazer E deixar a minha vida em paz Estou bloqueando E Ah, mais uma coisa Quanto mais me encher o saco Pior fica, entendeu? Pior vai ficar Falou Tá dado o meu recado Esse vídeo sobe hoje Dia 29 de março A hora que eu chegar em casa Eu tô subindo esse vídeo Beleza? Não é igual meus outros vídeos lá Mega Blaster Produções É isso aí Tranquilinha Vambora Fui Tchau Tchau Tchau